Peraí Tá chovendo o perere que o meu povo virou Tô travado, peraí Caralho, mano Tô travando, pai Meu pai Ô caralho Ô DJ, esse baile tá uma uva Ô DJ, esse baile tá uma uva Tô chovendo o perere que o meu povo virou goida chuva Tô chovendo o perere que o meu povo virou goida chuva É fácil, cara R, F, P Quando eu boto a bica pra fora Ela fica sorrindo a tua Ela fica sorrindo a tua Ela fica sorrindo a tua Ela quer o peru do magrinho Não quer o peru do goroa Ela quer o peru do magrinho Não quer o peru do goroa Você é uma novinha do baile de canto Pra gostar em goma e dar mamada Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Tu coloca novinha de quatro Pega no cabelo e dá só os tapa Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Tem, tem perereque, tem perereca, tem perereca, tem perereca cabeluda Tempere de ca a spacia Tempere, tempere, tempere Tempere de ca cobeluda Tempere de ca a spacia E aí, FB Peraí Tá subindo pereca meu porviru Tô trabea, Peraí Carai, mô Tô trabea, meu pai Eu, pa... Ô Didi, esse baile é tão a uva Ô Didi, esse baile é tão a uva Tô chovendo pereleca, meu pau virou guarda-chuva Tô chovendo pereleca, meu pau virou guarda-chuva R, FB Quando eu boto a biga pra fora Ela fica sorrindo à toa Ela fica sorrindo à toa Ela fica, ela fica sorrindo à toa Ela quer o peru do magrinho Não quer o peru do goroa Ela quer o peru do magrinho Não quer o peru do goroa Cê é uma novinha do baile de canto pra gostar em goma e da mamada Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Tu coloca novinha de pato, pega no cabelo e dança uns tapas Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Tempereleca 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 A coveluda tem pereca rasbadinha